O vereador Jairo Marcelino foi reeleito no dia 2 de outubro para o nono mandato consecutivo aqui na Câmara Municipal. Ele recebeu 8.865 votos. E a gente já gostaria de começar a nossa conversa, vereador, querendo saber o seguinte. Essa foi a campanha mais curta que você já participou até hoje, né? Com certeza. Essa foi uma eleição onde houve mudanças no código eleitoral e ela teve, foi encurtado o tempo. Eu acho que o tempo foi excelente, até não podemos aqui de maneira nenhuma, né? Ficou um pouco difícil para os novos candidatos, mas todos eles já estavam trabalhando, só não estavam ainda na mídia porque não podiam ser, dizer que eram candidatos porque daí iam infligir a lei eleitoral. Houve alguma dificuldade mesmo com 45 dias ou não? Olha, posso falar por mim. Eu não tive nenhum problema. Achei que a gente trabalha os 4 anos, então 45 dias, 90 dias ou 15 dias seria a mesma coisa. Eu não encontrei nenhuma dificuldade, pelo contrário, achei que foi legal. O senhor está aqui na Câmara já há oito mandatos. Mudou muita coisa desde a década de 1980, quando o senhor assumiu o seu primeiro mandato aqui, para hoje? Com certeza absoluta. A cidade cresceu em 1983, que foi o primeiro de janeiro de 1983, naquele mandato que a gente foi eleito em 82. a população de Curitiba era quase que um terço do que é hoje. E naquele tempo ainda havia espaço para se criar projetos. Hoje, a lei da responsabilidade fiscal cortou muito. Então nós temos que aqui estar inventando alguma coisa ou colhendo da sociedade para que a gente possa apresentar aqui um projeto de lei que tenha cabimento. Nós podíamos até dizer que os projetos dessa casa, ultimamente, deveriam ter sido nominados como sugestões ao prefeito. Sugestões. Sugestões. Por quê? Eu digo porque quase uma grande parte é inconstitucional. Então seriam projetos que a prefeitura teria que mandar para essa casa e aqui foi aprovado. Mas eu vejo que quem ganha conhece a população, porque aqui tem que ser discutido todos os projetos, todos os pensamentos do povo, da cidade, da nossa cidade, que é uma cidade copiada lá fora. Então nós fizemos aqui o nosso papel. Tivemos aqui muitas vezes discussões quando se trata de funcionalismo público, quando se trata de uma nova mudança no código de postura da cidade, no zoneamento. Então são coisas assim que fazem com que a casa aqui ande. E nós temos aqui uma grande vantagem que os funcionários da Câmara Municipal de Curitiba são todos qualificados. E muitas vezes a gente até consulta um funcionário para ver se esse projeto pode ir até o fim ou se será vetado pelo prefeito depois. Eu sempre me coloquei, nos projetos que a gente coloca aí, com consulta aqui da casa para eu não passar vergonha lá na frente. Os debates também em plenário e nas comissões mudaram ao longo do tempo? Mudaram porque hoje se discute mais. Antigamente os vereadores só assinavam. Hoje discute, fazem pedido de vistas, vão ver, vão até o local, principalmente quando é permuta. Vão no local para ver se está correto, se está certo. Olha, a população de Curitiba, eu sei que eu posso até estar puxando aqui para mim, para nós, mas podem ficar tranquilos. A Câmara Municipal de Curitiba é uma guardiã do cidadão. É a obrigação nossa fazer isso. Qual que é a sua avaliação, vereador, do seu atual mandato que está terminando agora no fim do ano? Teve alguma coisa que o senhor se arrependeu de ter feito ou até de não ter proposto aqui na Câmara Municipal? Olha, eu não posso te depender nenhum, dizer que eu me arrependi ou que não me arrependi, porque quem julga a gente não é eu que vou me julgar, é o povo lá fora. E as urnas provaram de que a gente estava quase certo. Um dos debates do qual o senhor participou nessa atual legislatura foi com relação à regulamentação do Uber, que ainda não chegou à votação em plenário, e proteção aos serviços de táxi. Você acha que é um debate que vai continuar na próxima legislatura? Eu digo que sim, vai depender do prefeito, porque como eu disse, não adianta aqui a Câmara, porque cabe ao município legislar sobre o transporte de passageiros. E o Código Nacional de Trânsito é bem claro, quando ele diz que todo o transporte, quem estiver transportando o passageiro com cobrança, é ilegal e tem o veículo preso, apreendido. Então eu quero achar assim que esse aplicativo, que todos conhecem, não querem se regularizar. Porque se eles vierem a se regularizar, eles não terão chance nenhuma. Porque o serviço de táxi de Curitiba é o melhor do Brasil, nós temos aqui os taxistas qualificados, foi até um certo ponto, foi bom quando veio essa discussão, porque o serviço melhorou muito, do serviço de táxi. E o táxi é garantido. Hoje o táxi, esse serviço, ele só não presta o serviço no transporte de passageiros, mas como numa madrugada, numa hora difícil, se você ligar numa central de rádio e pedir o remédio, a central vai lá, compra o remédio e leva na tua casa, quando não precisa dar receita. Ou muitas vezes se tiver receita, vai pegar a receita e vem buscar o remédio. E tantos e tantos serviços que é prestado para essa classe, que passa por diversos cursos, que vai em metro, medir a quilometragem se está certa, se o carro não pode ter mais de quatro anos de uso, hoje a frota média de táxi em Curitiba é três anos, os veículos. Quando nos aplicativos, nós vemos carro com 10, 12 anos trabalhando hoje. Vereador, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, já que o senhor já disse que a Câmara evoluiu muito nos últimos anos, o senhor acha que ela precisa mudar em algum aspecto a partir do ano que vem? Na verdade, nós temos que estar aqui coerente, de que política é liberdade. Os vereadores, já no sistema presidencialista, vêm atuando em todas as cidades do Brasil. E o cidadão lá fora, aonde ele vai fazer a reclamação? Ele tem o vereador, que é o para-choque, que está lá no bairro, que está lá perto da sua casa, ele que ouve todas as indicações. Quando um prefeito tem um serviço bom, seus secretários atuam, o vereador se coloca, está bem na sua região. Quando isso não acontece, o vereador está mal. Hoje a população cobra do vereador até segurança no bairro, porque eles não vão mais procurar outras pessoas. Procura o vereador que está ali pertinho, sabe onde ele mora. Então, é muito especial, não vou dizer, é muito especial o cidadão saber onde encontrar alguém que ele possa desabafar ou fazer um pedido. E isso só na Câmara de Vereadores. O senhor acha que esse precisa ser o principal foco dos vereadores no ano que vem? Faltou esse foco esse ano? O principal foco do vereador é ele legislar, criando leis que são leis boas para a população e fiscalizar o prefeito. Quanto ao outro funcionamento, aquilo que a população cobra, a representatividade, nós temos que, na hora que nós não estamos aqui no plenário, na Câmara, dar um atendimento, dar um ouvido à população. Nós temos pago para isso. Então, eu digo que a Câmara Municipal é o principal local onde o cidadão pode falar, pode vir aqui discutir, pode trazer ideias. É isso aí. Falando da relação da Câmara com a Prefeitura, como que o senhor avalia o fato de que o atual prefeito não tenha conseguido a reeleição? Isso já pela segunda vez consecutiva acontece em Curitiba. Você avalia essa conjuntura política de uma forma inusitada? Olha, o grande juiz é o povo. E tudo que eu vier a falar aqui, porque quem falar que entende de política está mal informado, ninguém entende. Então, eu posso dizer que o atual prefeito é uma pessoa honesta, uma pessoa de direita, trabalhadora. Se ele não for infeliz, é porque o povo quis mudar o executivo. E daqui para frente, dificilmente um prefeito vai se reeleger. As pessoas mudaram um pouco o conceito da política? Hoje o jovem está participando da política, porque ele aprendeu, lá o jovem, que se nós reunirmos ainda hoje 100 pessoas e perguntar quem gosta de política, só quatro vai levantar a mão que gosta. Só que as 96 tem que obedecer os quatro, porque é os quatro que fazem as leis. Então, você não precisa gostar, mas tem que participar da política para você não precisar estar indo em manifestação. Então, você se politiza participando da política, vendo o que o seu vereador fez, o seu deputado, o seu prefeito, porque nós temos que ensinar as crianças de hoje para que amanhã elas cuidem de nós, da nossa velhice. Como que vai ser a sua relação com a prefeitura o ano que vem? Já tem uma ideia? Já conversou com o prefeito eleito? Ou já conversou com a bancada? Eu já fui vereador com o prefeito Rafael Greca e tive sempre um bom relacionamento. Ele foi um bom prefeito e tenho certeza que agora tem muito mais experiência. e Curitiba pode estar certa em uma coisa. Não digo que vá melhorar, mas que está em boas mãos. Para finalizar, vereador, eu queria saber se você já tem uma ideia do primeiro projeto que o senhor vai apresentar agora no próximo mandato? Ou vai reapresentar algum projeto? Olha, eu já não tive, não deu tempo de vir à plenária esse ano, mas já estou reapresentando no início do ano. É um projeto de lei mexendo, não vai mexer na lei do silêncio. Mas vai fazer, cumprir uma lei, que são os trens que passam na nossa cidade para que eles não trafeguem das 10 horas da noite até as 8 da manhã. Por que até as 8? Porque nós temos aqui a linha de trem, aonde ela corta três vias. Dou como exemplo a via rápida que vai a Santa Cândida, aqui Santa Cândida ao centro, e no meio ainda temos a Canaleta. Então, os vagões, com 50 vagões, travam as três vias e levam 20 minutos passando esses vagões ali. Então, muitas pessoas perdem a consulta médica porque não esperam o trem naquela hora, outros perdem o serviço, outros perdem o horário da escola, né? Então, nós vamos fazer com que eles cumpram a lei do silêncio. A lei do silêncio quer das 10 às 6 da manhã e essas duas horas que eles respeitam para que não tranquem as vias públicas da cidade, atrapalhando o cidadão. Ok, vereador. Eu queria que você deixasse, então, uma mensagem final para a população de Curitiba. Como nós estamos no mês de dezembro, próximo ao Natal, eu quero aqui desejar um Feliz Natal a todo o nosso povo, da nossa cidade, afinal, a todo ser humano. Um bom final de ano, um bom início de ano e pode ter certeza cidadão. Nós vamos estar aqui representando o senhor para que o senhor tenha orgulho da Câmara Municipal de Curitiba. Muito obrigada, vereador. A campanha Eu Discuto continua com mais algumas entrevistas com os vereadores reeleitos. Siga as nossas redes sociais.